As pessoas sábias do passado enfatizaram a impermanência das coisas. Consideremos Marco Aurélio, contemplando repetidamente a transitoriedade de tudo e como todos nós eventualmente caímos diante da morte. Ou como Lao Tzu mencionou que um vento violento não dura a manhã inteira e que a chuva pode durar muito, mas não para sempre. Basta observarmos as mudanças no nosso ambiente, as estações e o estado dos nossos corpos para vermos que nada permanece igual. Mas e os nossos estados mentais? Eles também não mudam continuamente? Na verdade, eles fazem. E às vezes flutuam tão rápido e abruptamente que nos fazem sofrer. Esses tipos de flutuações emocionais são chamados de mudanças de humor. As mudanças de humor podem ser muito desagradáveis. E quando estremos, podem afetar gravemente a nossa qualidade de vida. Mas de onde vêm essas mudanças nos estados emocionais? São desencadeados por eventos externos, como um engarrafamento ou um revés financeiro? Ou outras causas desempenham um papel? E o que podemos fazer em relação às mudanças de humor? Muitos filósofos têm contemplado essas questões e encontraram respostas diferentes. Este vídeo explora as mudanças de humor através das lentes da filosofia. Geralmente, as mudanças de humor são simplesmente uma droga. Num momento, você se sente bem, ou até mesmo ótimo, com sua vida. As coisas fluem naturalmente e você se move com o ritmo do universo como uma parte florescente dele. Claro, pequenos inconvenientes surgem no seu caminho, como o cachorro defecando no meio da sala ou o cara te interrompendo no trânsito. Ainda assim, embora um pouco irritantes, essas coisas não afetam o seu contentamento geral com o momento. Eles não estragam o seu dia, não trazem de repente a tona mágoas do passado e não fazem você se sentir desesperado em relação ao futuro. É como se você fosse uma rocha sorridente no oceano, indiferente à violência das ondas. Mas a próxima coisa que você percebe é que o mundo que parecia tão brilhante antes agora parece sombrio. É como se você estivesse indo contra a corrente, obstáculos surgissem em seu caminho e infortunios como trânsito ruim ou conexão lenta à internet o atingissem como lajes de concreto atingindo carros quando jogados de uma ponte. Seu ponto de acesso móvel não funciona lembra que você sempre sofre com problemas de internet, e você se pergunta por que os deuses o destinaram a uma vida de azar contínuo, ao contrário de outras pessoas cujas vidas parecem bem. As mudanças de humor ocorrem em diferentes amplitudes. Alguns são menores e se movem rapidamente. Outros têm picos tão altos como o Monte Everest, apenas para descer as profundezas do inferno, onde experimentamos um desespero significativo e profundo em relação à vida, o que pode até inibir-nos de realizar as nossas atividades diárias, ou alguns até não conseguem sair da cama. Mudanças de humor não são brincadeira. Nos altos e baixos dos altos e baixos, podemos fazer coisas das quais nos arrependeremos mais tarde. Quando estamos no auge da euforia, podemos gastar uma quantia ridícula de dinheiro em coisas que de outra forma nunca compraríamos. Por outro lado, durante os nossos períodos mais baixos, podemos desejar nunca ter existido e podemos envolver-nos em comportamentos autodestrutivos como uma tentativa equivocada de aliviar a nossa dor. Portanto, as alterações de humor, em muitos casos, não são apenas desagradáveis, eles podem ser altamente autodestrutivos. Veja os vícios, por exemplo, que são essencialmente apenas mecanismos de enfrentamento de estados de ser desagradáveis e muitas vezes agitados. É por isso que muitas pessoas bebem quando estão deprimidas, mas também bebem quando estão muito felizes, por exemplo, porque têm algo para comemorar. E as mudanças de humor não apenas causam estragos em si mesmo, mas também afetam os outros. Não é mal desabafar sobre a vida com os outros de vez em quando ou mostrar os próprios sentimentos, mas a exposição contínua às flutuações de humor pode prejudicar os relacionamentos. Como se costuma dizer, o humor é contagioso. E quem quer estar perto dos pessimistas pet deve downer o tempo todo. Assim, embora a miséria das mudanças de humor possa ser aparente, as razões por trás delas são complexas, envolvendo a nossa biologia, experiências de vida, sentimentos e a forma como vemos o mundo. Ao olharmos para as mudanças de humor através de lentes filosóficas, podemos esclarecer por que as temos. Os estoicos costumam descrever Lei de Fortuna, a deusa do acaso e da sorte, como uma entidade caprichosa e volátil. Ela é impiedosa. Ela permite que coisas como pobreza, morte e violência aflijam aqueles que habitam a Terra. Ela faz com que os pais percam um filho por causa de uma doença e ao mesmo tempo sofram problemas financeiros por não terem condições de arcar com os custos da saúde. Ela interpreta as pessoas como se elas fizessem parte de um jogo sádico, distribuindo migalhas de sorte apenas para aceitá-las de volta sem avisar. Não admira que muitas pessoas sejam infelizes. Não é de admirar que, estando em meio a tantas mudanças no destino, nosso humor mude. Acabei de descrever a visão estoica de um mundo volátil que nos sujeita à sorte e ao acaso. Embora possamos influenciar este mundo, não podemos controlá-lo. O destino ocorre como quiser. E assim, em última análise, não podemos impedir que o infortúnio aconteça, não importa quanta segurança construímos à nossa volta. Ninguém está seguro. Não há espaço seguro. Mesmo o abrigo antiaéreo mais profundo e remoto não nos protegerá de coisas ruins que acontecem. Os estoicos reconhecem que o nosso ambiente tem um papel no nosso humor, mas isto traz uma advertência. Não são as circunstâncias ou em si o que causam o que sentimos. São nossas atitudes em relação a essas circunstâncias. Então, por que nosso humor muda, segundo os estoicos? Duas palavras, o desejo e aversão. Epicteto explica isso de uma forma muito lógica, e passo a citar, lembre-se de que seguir o desejo promete a realização daquilo que você deseja, e a aversão promete evitar aquilo a que você é avesso. Entretanto, aquele que não consegue obter o objeto de seu desejo fica desapontado, e aquele que incorre no objeto de sua aversão, infeliz. Fim da citação. Em suma, os estoicos argumentam que a forma como pensamos, ou as nossas ideias e atitudes em relação às circunstâncias dito o nosso humor. Assim, quando fomentamos o desejo e a aversão a estas circunstâncias, o nosso humor flutua. Afinal, o destino está nos empurrando em todas as direções. Se tentarmos resistir ao destino ou desejarmos algo dele, deixaremos que nossa felicidade e infelicidade, portanto, nosso humor, o dependam dele. Quando as circunstâncias são boas, ficamos felizes. Quando eles são ruins, ficamos infelizes. E assim, damos origem a mudanças de humor. Essencialmente, tornamos-nos escravos das circunstâncias e estamos destinados a sofrer. O budismo, uma religião originada aproximadamente no mesmo período do estoicismo, concordaria com os estoicos que nossos pensamentos, ou mentes, causam o que sentimos. Nossas mentes indomadas de macacos saltam de um pensamento para outro, levando-nos à ruminação, à preocupação e à ansiedade. Os budistas observaram que a raiz do sofrimento, incluindo as nossas mudanças de humor, reside nos nossos apegos. Podemos ver a conexão entre mudanças de humor e apego de diferentes maneiras. Primeiro, vemos que, semelhante ao que os estoicos apontam, ou se nos apegarmos a coisas externas, como outras pessoas, dinheiro e bens materiais, mais cedo ou mais tarde teremos problemas. O Buda ensinou sobre o conceito de anika, ou impermanência, que significa que tudo é transitório. Portanto, apegar-nos a coisas externas leva ao sofrimento e pode fazer com que nosso humor mude, por exemplo, quando perdemos alguém que amamos ou pelo simples pensamento de perder essa pessoa. Mas como tudo é transitório, o mesmo acontece com o nosso humor. Por alguma razão, nos sentimos diferentes em diferentes momentos do dia. A menos que você seja iluminado, os cinco obstáculos mentais, desejo, raiva, estagnação, inquietação e preocupação e dúvida, ou nos afetarão. Essa é a má notícia. A boa notícia é que, como acontece com tudo, as emoções problemáticas são impermanentes. Eles virão, mas também desaparecerão. E essa é a natureza das mudanças de humor, mudança, impermanência, transitoriedade. Estar muito apegado ao bom humor acaba levando ao agravamento de um humor inferior. Duas flechas atingiram você, em primeiro lugar, o declínio inicial do humor e, em segundo lugar, a sua insatisfação com esse declínio do humor considerando a sabedoria dos estoicos e dos budistas, observemos mais de perto as circunstâncias externas às quais reagimos. O que exatamente não gostamos tanto no mundo que afeta nosso humor? O que nos torna infelizes? Para os filósofos existencialistas, a resposta é óbvia, vê a falta de sentido de tudo isso, o absurdo da existência, a realidade humana de viver numa rocha desolada no meio de um universo indiferente sem nenhuma razão específica. É claro que ficamos péssimos quando percebemos que nossas vidas não valem nada. Especialmente quando existe esse desejo humano absurdo e irracional de um significado abrangente, que, e essa é a parte trágica, permanecerá para sempre sem resposta. Então, tentamos nos distrair. Nós nos envolvemos no trabalho, dizendo a nós mesmos que é de alguma forma significativo, conhecemos alguém atraente, nos apaixonamos e nos convencemos de que encontramos o sentido da vida naquela pessoa, ou simplesmente bebemos a ponto de não sermos mais capazes de contemplar a falta de sentido de nossas vidas. Outros encontram respostas na religião e adotam um sistema de crenças que alivia a sua angústia existencial. Mas do ponto de vista existencialista, há grandes chances de que, em algum momento, há falta de sentido nos olhe nos olhos novamente, lembrando-nos que a vida não tem sentido, nada do que fazemos importa no grande esquema das coisas, que não há salvação, não há vida após a morte. Há apenas existência. Esta ideia sugere um grande grau de liberdade, pois somos livres para moldar a existência como acharmos adequado. Mas também implica a falta de sentido inerente à nossa existência. Esses lembretes recorrentes da falta de sentido da vida, em conflito com um desejo feroz de sentido, podem causar profundo desespero. Outra forma filosófica de observar as mudanças de humor é através do epicurismo. Para o antigo filósofo grego Epicuro, um estado mental denominado Ataraxia era a base de uma vida feliz, que poderíamos alcançar gerindo cuidadosamente os nossos desejos e não caindo em medos irracionais. Por exemplo, se seguirmos desejos desnecessários e não naturais, trilharemos um caminho impossível em direção ao contentamento. Nossa felicidade exige a satisfação de um desejo por coisas difíceis de alcançar e manter sem um limite natural. Um exemplo disso é a busca por extrema riqueza e fama, essas coisas são frágeis e difíceis de conseguir. Vemos que as pessoas que buscam essas coisas, em sua maioria, querem mais. Quando ganhamos um milhão, queremos dois milhões. Mas a instabilidade emocional espreita quando deixamos a nossa felicidade depender de circunstâncias tão estáveis. Cada pequeno sinal de perda da fama e da reputação que temos, e esses sinais são inevitáveis, nos afeta. Acrescente a isso medos irracionais, como o medo da morte, da dor ou da pobreza, e estaremos preparados para a miséria. Além de nossas atitudes em relação às circunstâncias externas, como o sentido da vida ou a falta dele, o que mais pode fazer com que nosso humor mude? Poderiam, por exemplo, fatores biológicos estar em jogo? As visões filosóficas que discutimos até agora argumentam que fatores externos, e a nossa atitude em relação a eles, influenciam o nosso humor, seja a falta de sentido ou o destino. Mas o comportamento do nosso humor também depende de fatores internos, como biologia e questões de saúde mental. Este é um tema complicado, pois está mais relacionado à psicologia e à neurociência do que à filosofia, por isso vou discuti-lo com muita prudência. Mas acho que é seguro dizer que fatores internos, como genética ou transtornos mentais, desempenham um papel significativo nas alterações de humor. Esses fatores internos podem provocar alterações de humor, aparentemente sem motivo. Um fator interno que muitas pessoas vivenciam, inclusive eu, é a influência do sono no humor. Uma noite de sono inadequado geralmente tem uma influência negativa no meu humor nesses casos, muitas vezes acordo me sentindo deprimido sem nenhuma razão externa específica. Pior ainda, existem doenças mentais como o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar, que significam desregulação emocional durante a qual o humor tende a mudar de maneira extrema. E há também a biologia, que faz com que algumas pessoas sejam geneticamente mais propensas ao mau humor do que outras. Os fatores internos não causam mau humor sem nenhuma razão além da química corporal no trabalho, eles também influenciam a forma como nos relacionamos com fatores externos. Por exemplo, uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, que, aliás, é proeminente na minha família, pode reagir de forma explosiva a um evento externo, o que pessoas sem transtorno não fariam. Além disso, alguém que lida com alta sensibilidade pode ser facilmente dominado por estímulos externos ou muito disso pode afetar negativamente o humor dessa pessoa. Assim, até certo ponto, factores que vão além do nosso pensamento influenciam o nosso humor, o que parece contradizer o que os estoicos propõem. Mas, na realidade, os estoicos reconhecem a existência de factores internos, tais como doenças mentais e as chamadas ou pré-emoções, que causam respostas ou involuntárias. A professora Margarete Graver descreve isso em seu livro intitulado Stoicism and Emotions, e passo a citar, além disso, há alguns sentimentos que os estoicos consideram como respostas estritamente involuntárias e abaixo do limite. Estes incluem não apenas eventos fisiológicos de baixo nível, como empalidecimento ou tremor, mas até mesmo alguns sentimentos manifestados em lágrimas ou risos, e, notavelmente, muitas respostas à literatura, à música e às artes visuais. E tal como existem respostas abaixo do limiar que ainda não são emoções, também existem respostas exageradas que já não são emoções, mas pertencem à categoria de doença mental. Fim da citação. Assim, curiosamente, os estoicos viam estas respostas exageradas causadas pela doença mental já não como emoções. Aos seus olhos, as verdadeiras emoções, ou paixões, são consequências unicamente do nosso raciocínio. O problema com muitos desses fatores internos é que muitas vezes são muito difíceis, se não impossíveis, por de mudar. Quando se trata de genética, por exemplo, não temos outra escolha se não lidar com as cartas que recebemos. Alguns ganham na loteria genética, outros são menos afortunados. A ideia de determinismo entra em jogo aqui. O determinismo é a ideia de que todos os eventos, incluindo as nossas próprias ações, são determinados por causas preexistentes. Quando aplicamos o determinismo à biologia, podemos argumentar que a nossa composição genética decide em grande parte o nosso comportamento e personalidade. Por exemplo, genes específicos associados a um alto risco de transtorno bipolar aumentam as chances de indivíduos nascidos com esses genes sofrerem desta doença mental. Assim, a sua predisposição para mudanças extremas de humor, da mania à depressão, foi escrita no seu código genético. Foi determinado biologicamente. Faz parte do que os estoicos chamam de o destino. As mudanças de humor são complexas. Ainda estamos descobrindo coisas novas sobre como eles funcionam e o que podemos fazer a respeito. Mas quer as nossas flutuações emocionais resultem de factores biológicos ou das nossas atitudes face às circunstâncias, existe alguma sabedoria da filosofia que nos possa ajudar a geri-las? Muitos, se não a maioria, um dos filósofos que partilharam as suas visões do mundo e as suas divagações sobre significado e propósito também apresentaram sugestões sobre como viver. Em alguns casos, eles descreveram detalhadamente como administrar nosso humor e alcançar a paz interior. Epicuro, por exemplo, sugeriu que nos concentrássemos nos prazeres simples e abundantes como um meio de nos contentarmos, porque são fáceis de obter e o nosso desejo por eles é fácil de satisfazer. Por causa disso, o bom humor ocorre tão facilmente quanto o mau humor é evitado. Criei um vídeo sobre Epicuro e sua filosofia para saber mais sobre ele. Os estoicos promoviam virtudes como modéstia, autocontrole, alegria e honestidade. Concentrar-se em ser o bom, o que está sob nosso controle, acaba levando aos melhores estados mentais. Concentrar-se no que não está sob nosso controle, coisas como dinheiro, fama e bens materiais, leva à dependência da natureza caprichosa do destino, ao apego a coisas que não são nossas e aos estados mentais instáveis que se seguem. Criei muitos vídeos sobre a filosofia estoica, se você quiser saber mais. O monge budista Ajani Anamuli compartilha pontos de vista interessantes sobre a depressão em um de seus vídeos. Ele diz que é importante reconhecer que pode haver razões externas que influenciam a depressão, mas não são a causa. Em vez disso, a depressão é um estado mental que influencia a forma como encaramos essas razões externas. Podemos erradicar a depressão, e qualquer estado mental desagradável, se treinarmos nossas mentes para ficarem menos enredadas com as circunstâncias. Um dos métodos que ele propõe é a contenção dos sentidos. Ele também menciona que se a depressão já está nos afetando, não devemos resistir ao seu desconforto. Porque se não resistirmos, se, portanto, aceitá-lo, então ele não poderá se apoderar de nós. Aceitar uma experiência negativa é uma experiência positiva, por assim dizer, que poderíamos aplicar a qualquer estado mental desagradável. Escusado será dizer que muitos sistemas de pensamento fornecem ferramentas que podem ajudar-nos a gerir as nossas mudanças de humor, que também estão fora da filosofia. Muitas tradições religiosas também oferecem maneiras de se sentir melhor. E a psicologia moderna não está amplamente voltada para a melhoria do humor, o que resultou em formas de terapia como a terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental-dialética, a análise junguiana, o trabalho com a sombra, etc. Isso apenas mostra que há muito tempo os humanos se preocupam com as flutuações de humor. As mudanças de humor são de todas as idades. Os imperadores romanos tiveram mudanças de humor, assim como compositores como Beethoven, monarcas como Henrique VIII e escritores como Charles Bukowski. Até mesmo os deuses às vezes eram temperamentais, moldando assim o destino de muitos, muitas vezes movidos por emoções turbulentas. Obrigado por assistir.